Oiê! Olha, hoje vamos fazer um bombom de leite em pó com a chocolatada da minha infância. Olha, gente, isso era um bombom super legal que a gente fazia quando a gente era criança. E o mais legal, sabe o que é? É que juntava a criançada inteira da família pra fazer rola com o bombom. A gente mais comia o bombom do que enrolava ele. E é uma receita tão fácil e é tão saborosa que dá pra chamar a criançada também. Olha, tem coisas que quando faz a diferença a gente tem que falar, né? O bombom, pois as quantidades estão certinhas lá na descrição do vídeo. Ah, tá gostando do vídeo? Dá um like, né? Olha, leite ninho. Parabéns, Nestlé, ele é mais saboroso. Você tem outro que você gosta pra fazer. A gente prefere fazer com ninho e com nescau. O sabor do nescau é que dá um sabor legal pra esse bombomzinho, tá? Ele dá um patrocínio pra gente. O que é uma grande pena, né? Porque a gente adora Nestlé. Mas podia patrocinar. Qual é a história, gente? É a mesma quantidade que você vai usar. Eu peguei até uma xícara pra facilitar. Senão a gente vai usar uma lata. Ah, é uma lata, mas tem lata de todos os tamanhos. Então, para uma medida. Vou pôr uma medida e você escolhe a medida que você quer, tá? Eu tô usando essa xicrinha aqui porque eu acho ela muito fofa. Então, ó, eu vou usar uma xicrinha e meia dessa daqui. O que mais? Porque a gente vai usar essa medida de leite em pó e a mesma medida, depois, de nescau. Ah, eu quero fazer a lata. Eu quero fazer bastante. Não faz a lata, mas o negócio rende, hein, gente? Você vai ver a quantidade. Então, uma e meia. Uma e meia aqui, ó. Vou misturar aqui. Nem vou limpar aqui porque é capaz de fazer mais uma lombança, né? Leite condensado agora. Até que forme uma massinha que você consiga enrolar nas mãos. Bom lembrar, gente, não adianta você colocar um monte de leite condensado. Senão vai ficar tudo líquido demais. Então, vai colocando leite condensado e vai sentindo a textura que ele vai dando. Tem uma hora que a gente vai ter que colocar as mãos, tá? E aí você vai ver que começa a dar liga rápido. Porque aqui parece que tá seco nesse miolo, mas não tá seco não. Tá com bastante leite condensado. Ó, vamos ver pra gente ter certeza. Gostou falando? Ó, tá vendo como ele vai dando uma liga diferente? Ó. E tá melado, não é pra ficar melado. Então, vamos puxando a parte seca pro centro. Ó. Sei que tem gente que é capaz de perguntar se tá pra... Ops! Fui eu não. Não é embalagem. Antes que eu fique mal falada, né? Nem eu fui. Ó. Deixa eu aproveitar enquanto eu vou mexendo aqui e já lembrar do livro. Do meu livro Em Busca de Cátia. Você já leu? Ai, será que você descobriu o que era real e o que não era? Acho que muita gente descobriu, né? Se não descobriu, ou se descobriu, deixa aqui nos comentários o que você acha que é real e o que você não acha que é real, o que foi ficção. Importante também, ó. Você encontra nas principais livrarias, o país todinho, mas facilitando, sabe que eu sou rainha da internet, né? Livraria Saraiva pela internet. Então, oxe, que também é livraria cultura. Você recebe em qualquer canto deste país. Bom, agora, vamos colocar a mão pra gente dar liga nessa massinha aqui. De início vai ficar uma alabança. Parece que deu tudo errado, mas é assim. Escolha uma das mãos pra você deixar na alabança. Eu prefiro a mão direita. Ó, tá vendo como tá grudando? Vai ser... Pode chamar, porque não tem fogão, forno, nada? Não, meu amor. Nossa. Só isso. Aí você fala, ai, de repente eu pus muito leite condensado e aí? Não é só colocar mais leite em pó e mais chocolate pra secar. Por isso que é legal pra criançada fazer junto. A gente fazia com os meus primos, com os meus irmãos e era uma alabança desse jeito mesmo. Gente, ó como fica a massinha, ó. Tá vendo? O ponto é esse. Não gruda mais nas mãos, ó. Quantidade de leite em pó e de nescau até que a gente consiga deixar assim. Consigui não, consiga, né? Não é assim que não gruda nas mãos, ó. Uma massinha bem gostosa. O que a gente fez aqui? Fiz uns brigadeiros, só deixei no freezer um pouquinho. Você põe dentro. Brigadeiro, ponto de enrolar, né? Ó. Passa. E um pó no ar. Brigadeiro. Fazer mais um de brigadeiro. Aí você pode rechear. A gente na minha faz o recheado. Ah, a gente recheado não tinha o que rechear, né? Quando não tinha, a gente deixava só lá assim, assim, que é um espetáculo. Mas o que você pode fazer? Pode rechear. Com cereja. Tem alguns que eu vou rechear com cereja. Com cereja a gente fazia, quando a gente ia preparar esse bombonzinho, pro Natal ou pro Aniversário. Quando a criançada adorava, a gente comia esse trem pro Natal. Ficava bom, gente. Ficava gostoso. Ficava ótimo. Ou você só enrola ele e deixa ele purinho. Aqui eu tô passando no cacau em pó. Agora eu vou fazer de cereja. A cereja. Ó. Tá aqui do lado. Não precisa nem escorrer, porque sabe que quando eu passo um pouquinho de cereja, de marasquim, fica gostoso nessa massa. Fica ótimo. Cerejinha. No centro. Ai, o de cereja. E eu não sou engraçada, né? Eu não sou chegada em cereja. Mas nesse bombom, eu adoro cerejinha. Ó. Esses são de cereja. E assim a gente vai fazendo todos. Vamos provar? Olha, eu já deixei partidinho. Eu vou comer metade do de cereja. Ó isso, né? E metade do de brigadeiro. Gente, pra mim tem bojinho, vamos assim, ó. Não tem, porque a pasta tá gorda ainda, né? Que delícia. Você já provou na massinha, né, meninos? Já. Você está só com elas. Prova, meu bem. Quer provar metade do cereja, menino? Quero. Ó. Não fica bom, meninos? Muito bom pra cereja. E olha, o brigadeiro, vou ver. Ele fica puxa, puxa. Gente, fica difícil saber qual é o melhor. Fica bom com brigadeiro. Não é bom? Olha, faça, vem, não já coma muito. Só que é uma maravilha. Bombom de três ingredientes. Maravilhoso. Gostou? Dá um like, compartilha, não esquece. O livro em busca de Kátia. E as minhas redes sociais aparecem aqui. Beijo. Até a próxima. Hum. Hum.